Música Começando aqui o Rio Paranazão, Bahira Música Caraca Música 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 Paranazão Música 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 É o roco do motor no Paranazão. Aqui é uma prainha subindo o rio Paraná. Ali com a família aí, tomar cerveja, ficar de boa. Aqui é uma prainha formada pelo rio. Cor do sol no rio Paraná, Guaira. Olha aí. Aqui é uma prainha aqui. A prainha de agora está cheio o rio, a prainha está com mato. Nós vamos voltar aqui depois quando a prainha estiver... Não é prainha. Se tiver aí quantos sonhos o pessoal estiver tomando banho. É a prainha aqui. Prainha em Guaira. Show! Aí a prainha. É a prainha. Se inscreva no canal.